A gente retorna aqui falando de greve, porque funcionários da Fundação Casa entraram em paralisação nesta quarta-feira, isso em todo o estado de São Paulo. Eles estão reivindicando o aumento dos salários e também mais segurança no ambiente de trabalho. Muitas agressões têm ocorrido em Rio Preto e Mirasol. Trinta servidores aderiram a essa paralisação. Funcionários do sistema socioeducativo das unidades de Rio Preto e Mirasol cruzaram os braços. O movimento começou já nas primeiras horas do dia. Segundo o sindicato da categoria, pelo menos 30 dos 140 funcionários das duas unidades aderiram à paralisação. A greve ocorre por causa da falta de acordo sobre o reajuste salarial com o governo do estado de São Paulo. A proposta dos sindicalistas reúne uma lista com 62 reivindicações. Nós estamos desde o mês do ano de 2020, com o começo da pandemia, com o salário congelado e sem aumento. Então, nós estamos reivindicando do governo do estado de São Paulo que ele aumente o nosso salário na percentual de 15%. Até agora, ele só ofereceu 5,75% de aumento abaixo da infração. O segundo ponto de reivindicação é a aplicação imediata do plano de cargo salário que está parado desde 2017 e os funcionários e servidores estão sem evolução salarial. Nós pedimos do governador a valorização dos servidores com a aplicação imediata desse plano de cargo salário. O sindicato dos trabalhadores da Fundação Casa também cobrou mais segurança no ambiente de trabalho. Casos recentes de agressões e as mortes de servidores por adolescentes infratores reforçam a preocupação. O ponto principal dessa greve é a segurança no ambiente de trabalho. Nós tivemos aí, durante o final do ano, agressões a servidores aqui no caso São Jardim e o Preto. Olha, é bastante grave. O salário, sim, tem que ter uma correção urgente. Ninguém merece trabalhar com salário defasado, mas a segurança é em primeiro lugar. Importante falar sobre isso. A gente tem acompanhado, vou pontuar aqui primeiramente, a nota do governo do estado de São Paulo. Informou o seguinte, que já apresentou uma nova proposta de 6%, isso foi ontem, tá bom? De reajuste salarial, inclusive incidente sobre os benefícios dos servidores da instituição. Aí coloca também atualização, vale refeição, vale alimentação e auxílios creche e funeral. O reajuste seria aplicável a partir da folha de pagamento de maio a ser creditada no mês de julho. Eu estou em contato aqui com o entrevistado, que é o BOF, esse que deu a entrevista para a gente, que é membro do sindicato e só para atualizar aqui, ele acabou de mandar para mim. Agora na parte da tarde, começou às duas e meia, a categoria participou de uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho, isso em São Paulo, para discutir várias propostas. São 62 itens que eles tentam ali regularizar, entre aumento, reajuste, segurança e tantos outros problemas dentro dessas unidades. E aí a juíza colocou aqui algumas propostas, fez avaliação, ponderou sobre muitos assuntos também, colocou para eles verificarem o que é possível e o que não é possível. E aí a partir de amanhã, eles vão ter uma assembleia, inclusive eles partem em uma van na parte da manhã, pessoal que mora, trabalha em Mirassol e também na unidade São José do Rio Preto, para São Paulo, para participar dessa assembleia. Eles vão ponderar e verificar se terminam com essa greve ou não. A juíza pediu aí um prazo de 15 dias para eles voltarem a trabalhar, mas nesse momento fica mantido o estado de greve. Assim que a gente tiver uma outra posição, com certeza amanhã a gente vai ter uma definição mais concreta. Continuamos falando, se possível, já no Balanço Geral com o Sandro Pires ou então à noite aqui com a gente no SP Recó. Tá bom? Tchau, tchau.